No programa Sintonia de hoje, vamos tentar entender o porquê nós adoecemos. Por que que os nossos órgãos que foram feitos para durar a vida inteira, muitas vezes não duram. O que acontece com as nossas células? Sabe, as doenças não começam no corpo físico, elas vêm de dentro para fora, começam em nossa alma. Doutora Marlene Nobre definia saúde como a perfeita harmonia da alma. Veja que coisa tão simples, tão profunda, tão verdadeira e tão maravilhosa. Somos uma máquina complexa. Uma máquina complexa, dotada de 100 trilhões de células, células que de acordo com Kardec e com André Luiz, são princípios inteligentes, rudimentares, mas são princípios inteligentes. Tem memória, trabalham em conjunto. Só de células nervosas, somos ao redor de 100 bilhões de neurônios. Cada um deles conectados com outros mil ou outros até 10 mil. Temos 30 órgãos internos, 206 ossos, 650 músculos. Todos trabalhando sinergicamente para a nossa construção, para o nosso dia a dia, no metabolismo perfeito, numa ritmicidade fantástica. Nosso coração bate ao redor de 120 mil vezes por dia. Nós nem nos apercebemos disso. Os pulmões filtrando o ar, os rins filtrando o sangue, produzindo a urina como uma via de excreção. Nosso tubo digestivo trabalhando perfeitamente bem. E nós não entendemos que tudo isto, esta máquina perfeita, comandada pelo espírito imortal, esse espírito que retorna ao corpo físico para experienciar o amor, não o faz de uma forma adequada. Os pensamentos deletérios e os temos ao redor de 70, 80 mil pensamentos por dia, bombardeando as nossas células com mensagens deletérias ao funcionamento dela. Sentimentos pequenos que chegam às nossas células através do eixo neuropsíquico e endócrino, levando mediadores químicos e hormônios que levam as células a um catabolismo, a um metabolismo negativo e ao adoecer. emoções, como a raiva e a mágoa, a inveja e o ciúme, a tristeza, o medo e a culpa, levando através deste eixo citado o alimento do adoecer a cada célula. Emoções que, ao invés de nos curar, nos adoecem. Por outro lado, sabemos o que é necessário para termos saúde, mas bombardeamos as nossas células com alimento que já é de nosso conhecimento fazer mal. Ingerimos gordura em excesso, carboidratos em demasia, ingestão de álcool e outras drogas, que levam as células ao sofrimento e ao do sofrimento celular, levam ao sofrimento do órgão e do órgão ao corpo físico como um todo. Esta máquina de experienciar o amor começa a sofrer as avarias e embora saibamos também qual seria o conserto para essas avarias, que seria a prática da caridade, do amor, do servir com alegria, nos utilizamos da prática de atitudes que destroem mais ainda a célula, que levam essas células a divisões celulares patológicas, levando ao crescimento de nódulos, de cistos, de tumores, de câncer, por um desleixo nosso. O espírito, através do pensamento, através da vontade, através das emoções e dos sentimentos, levam, de alguma forma, a doença do corpo físico. Hoje, hoje que estamos entendendo que a doença vem de dentro para fora, vamos também entender que a cura também vem de dentro para fora. E para a cura, a prática da caridade se faz necessária. a mudança postural perante a doença se faz necessária. A mudança de atitude, a reforma íntima, a melhoria de cada um por si, na busca da paz interior e do despertar de consciências, faz com que nós possamos vencer os males do corpo, da mente e da alma que, porventura, nos afligem. Você, que tem algum transtorno mental, não culpe ao outro pela sua depressão, pela sua ansiedade, pelas carências que você possa estar sentindo neste momento. Mas sim, assuma a sua postura perante a sua cura. Você, que hoje está diante de uma doença degenerativa, de uma doença autoimune, entenda que o seu timo é responsivo ao seu espírito. e para que você se cure, é através dos bons sentimentos, dos bons pensamentos e no controle equilibrado das suas emoções que você encontrará o resultado satisfatório. Você, que há pouco teve o seu diagnóstico de câncer, diagnóstico dessa doença tão ruim ao corpo físico, entenda que ela não é castigo, entenda que ela veio para o seu aprendizado e que você é responsável pela cura deste órgão acometido. Você, através de bons pensamentos, bons sentimentos, de mudança de atitudes, de quebra de paradigmas, você evitará que este câncer se propague e que as metástases tomem conta desta máquina perfeita. que é o corpo físico que foi feito para durar a vida toda, a vida toda. Parece que o que eu estou dizendo é uma brincadeira de mau gosto, mas não é. O espírito é o nosso maior responsável, é o responsável por tudo que nos acontece, pelo adoecer e pela cura. Busque a perfeição em sua célula. Elas se comunicam, as células se conversam da mesma forma que podem levar uma energia deletéria, umas para as outras também podem levar a energia da cura. a sua cura depende exclusivamente de você. E para encerrar, vamos lembrando de novo da definição de saúde de doutora Marlene Nobre. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Fique em paz com saúde.